Então eu vou dizer de novo boa noite para vocês. Boa noite. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, dizer para eles que estamos muito felizes por poder participar mais uma vez e entrar na sua casa com a mensagem da salvação. Para nós é uma honra poder pregar a palavra da vida, a incumbência que Deus deixou para nós, a responsabilidade tremenda que o nosso Deus nos deu como povo do Senhor. Falta muito pouco para encontrarmos nosso Senhor. Mais uns dias estaremos para sempre com Ele. Amém? E eu queria que você acreditasse nisso com todo o seu coração. Há uma luta tremenda nos bastidores da vida, uma luta terrível para ganhar você. Você não sabe o quanto você é precioso. Houveram lutas no decorrer da história do planeta, lutas tremendas para se conseguir ouro. Preste atenção que eu vou lhe contar. Pessoas mataram por diamantes, pessoas do mundo todo lutaram tremendamente por pedaços de terra, por alcançar um pedaço a mais do grande latifúndio desse mundo. Mas a maior luta de todos os tempos, a que vai terminar com a história do mundo, não será por ouro, diamante ou terras. Nem por dinheiro. As pessoas estarão envolvidas nisso de forma muito particular. A maior de todas as lutas será por sua causa. Será para conseguir seres humanos. Para conseguir você ou amor. Ouviu isso? Sim ou não? Porque os dois lados sabem que preciosidade é conseguir pessoas. Durante todo o final de semana tentamos lutar com você para que você visse o grande valor que é você estar vivo e o tremendo valor que você tem diante do universo. Você começou a compreender quem é você? Sim ou não? Começou a ver que o Senhor Deus trouxe você para a hora mais incrível da história da Terra e através desse momento glorioso Ele permitiu que outros grandes nomes dormissem o sono da morte, mas você permaneceu vivo. Sim ou não? Nós estudamos na sexta-feira à noite que esse é o momento mais duro da Terra, mas também o mais glorioso. Estudamos no sábado pela manhã, naquele sermão que contamos os detalhes dos últimos dias da história da Terra, o quanto o Senhor Deus vai cuidar do seu povo, mas que infelizmente o povo estaria dormindo e que precisamos das vestes especiais de Deus para entrar na festa do grande casamento dEle com sua igreja. Eu preciso lhe fazer uma pergunta. Quando Jesus voltar, Ele vai casar-se conosco ou já vai voltar casado conosco? Casado conosco. O grande casamento de Deus com seu povo acontece aonde? Aonde? Em que lugar do céu? No lugar santíssimo do santuário celestial. Está acontecendo agora, no lugar onde Jesus está trabalhando por nós. À tarde, nós estudamos uma outra coisa muito séria. Estudamos uma parte especial do trabalho de Jesus, quando Ele, então, fará o selamento de seu povo. Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9. Lembra disso? Sim ou não? Em Ezequiel capítulo 8, estudamos as grandes abominações que o povo de Israel estava fazendo. E, em razão disso, o que Deus iria fazer? Você se lembra que Deus trouxe quantos homens com armas na mão? Quantos? Seis homens. E, então, no meio deles veio um homem de que maneira? Vestido de linho. O que ele tinha na cintura? Um tinteiro de escrivão. E ele deveria, esse homem com um tinteiro de escrivão, selar entre o povo de Deus somente alguns especiais. Quem eram eles? Perfeito, os que estavam sofrendo e gemendo pelas coisas erradas. Aqueles que estavam sofrendo pelos seus irmãos. Não eram os que ficavam apontando os erros. Eram aqueles que sofriam pelas coisas erradas, mas ajudavam os outros. Sim ou não? Vocês entendem a diferença entre apontar o erro e olhar a dificuldade, correr atrás e ajudar? Sim ou não? São esses que serão selados. E o que era para fazer com o restante que sobrasse? Quem que deveria matá-los? Os homens com armas destruidoras nas mãos. É uma cena séria? Sim ou não? Em que livro a senhora White explica esse assunto? Testemunhos seletos, volume 2, página 64 em diante. Você precisa estudar esse assunto, o selamento do povo de Deus. Hoje pela manhã voltamos novamente aqui e estudamos quais são as dificuldades que nós como pessoas particulares possuímos. E nossos problemas particulares afetam o coletivo. E como resolver isso? Como deixar de sermos o que somos para sermos o que Deus pediu que fôssemos? Entendeu? Sim ou não? Mas hoje à noite nós vamos estudar um assunto muito bom. Nós vamos terminar pela graça do Senhor esta pequena série de final de semana com alguma coisa que eu gostaria que ficasse no seu coração. não é um final. É uma continuação do que você vai continuar fazendo todos os dias. Não existe como parar mais. por você fazer parte do reino de Deus. Por que você compreendeu a seriedade do que você está vivendo. Por fazer parte desta coisa tão grandiosa que é pertencer ao céu. Ouça o que eu vou lhe dizer. Pode ser que eu esteja olhando para pessoas que nunca vão morrer. Você sabia? Você sabia disso? Sim ou não? Alguns de nós pode ser que sejamos tirados. Levados ao descanso do sol. Outros nunca morrer. Você já pensou? Você pode ser aquela pessoa que vai chegar nesses últimos dias e permanecer vivo. Hã? E o Senhor Jesus então vai abrir os céus para buscar você e a mim? Alguns vão ser ressuscitados mas outros nunca vão morrer. Me diga. Será que é você? O que será que o Senhor Deus está planejando para a sua história? Dentro do grande plano da redenção o Senhor Deus pensou em você como o quê? Marte? Quem vai viver para sempre? Quem vai ser levado a descansar e ser ressuscitado daqui a uns dias? O que Deus pensou? Não é interessante imaginar isso? Qual é o plano de Deus para você, irmão? Dependendo da maneira como a sua vida foi sendo desenrolada a maneira como você enfrenta problemas e dificuldades a quantidade de vezes que você foi blindado para resistência o Senhor Deus então vai conseguindo moldar você dentro do grande plano dele. Entendeu? As dificuldades que passamos as lutas e desafios que enfrentamos são capazes de nos moldar para determinadas obras dentro do plano da redenção. Ouviu? Sim ou não? Isso é grandioso. Você vai ter pela graça do Senhor a oportunidade de passar por coisas poderosas. Mas quem é você? Você está criando filhos para quem? Para que situação? Alguns de nós, irmãos seremos apresentados no céu como aqueles que nunca morreram. Nunca passaram pela morte. Não é fantástico? Sim ou não? Quem será que é você dentro do plano da redenção? Daqui uns dias tudo vai ficar descoberto. Tá bom? Por isso que o que vamos falar hoje é algo que eu queria que você se envolvesse muito. Por favor, em nome de Jesus, ao estudar, se você não tem uma Bíblia, não só ouça, não fique só ouvindo, acompanhe com alguém, sente-se do lado de alguém que tem Bíblia. É muito difícil alguém dormir na igreja quando está acompanhando na Bíblia. Acompanhando todos os textos. E toda vez que alguém sabe ler, vai aqui uma dica poderosa. olhe para mim, quando uma pessoa sabe ler e ela não lê na igreja, quando ela não acompanha na Bíblia, ela aprende 50% menos. Você que sabe o quanto você quer aprender. Quando você só ouve, você aprende 10%. Quando você ouve e lê, você aprende 20%. Quando você ouve, lê e vê, você aprende 50%. Quando você ouve, lê e vê e discute, você aprende 70%. Quando você lê, ouve, vê, discute e ensina, você aprende 99%. Você ouviu? Sim ou não? E por que não aprende 100%? Por que? Ninguém nunca aprende 100%. Tá bom? Todos nós ainda temos alguma coisinha a aprender. Então, olha, ouvir, ler, discutir, ensinar, isso faz tanta diferença. Você tem que estar dentro destes, tá? Cada um desses níveis, combinado? Só que antes de abrirmos a Bíblia, eu preciso fazer uma coisa com você. nós não podemos estudar o que vamos estudar agora sem completa a ação de Jesus conosco. Eu vou lhe pedir que você ore ao Senhor, clame a Deus. Senhor, me ajude a entender o que vamos aprender agora à noite. Nossa igreja tá lotadinha. Tem mais uns lugares e bem pouquinho ali pros que vão chegar. Mas você vai precisar clamar a Deus. Senhor, me ajude. Me ajude a fazer muito silêncio. Que eu não atrapalhe ninguém. Que estejamos juntos agora. Fale com Deus. por favor, em nome de Jesus. Não converse com ninguém de agora em diante. Só com Jesus. Tá bem? Tá. Por favor, só você e o Senhor. Senhor. Senhor Deus dos Exércitos, amado Pai Celestial, em nome de Jesus. Estou aqui prostrada. Em nome de Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Pra onde eu envio pela fé essa oração, Senhor? eu sei que o Senhor já tem ouvido tantas vezes eu dizer essa frase. E eu vou dizê-la pela eternidade toda. Esse Jesus que esteve, que está lá no lugar santíssimo. Esse Jesus que é o nosso Redentor e o será para sempre. Este Jesus, querido, que é o penhor de nossa salvação. Em nome dele nós nos aproximamos, te pedindo que nessa noite tu venhas fixar de tal maneira a tua mensagem dentro de nosso coração que não sobe nada, absolutamente nada, Senhor. Nenhum milímetro, nada, absolutamente nada para o inimigo reclamar. Nós clamamos a ti, Senhor, a tua bênção. Que teus anjos passeiem livremente nesse lugar. Que a estada de teus anjos, Pai Santo, possam expulsar os anjos maus daqui. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, teu Espírito, possa caminhar entre nós, sentar-se ao nosso lado, influenciar nossa mente, Senhor. Que os nossos neurônios sejam abençoados para entender as verdades que vamos ler. Se houver algum coração magoado, com algum preconceito, endurecido, que seja amolecido e seja salvo, que haja salvação em Israel essa noite, Senhor. Abençoe todas as outras igrejas que estamos tendo culto, todo o teu povo na face da terra, os teus pastores, as pessoas magoadas, as tristes, as que são e estão passando por algum problema de saúde, que por algum motivo, Senhor, estão encarcerados em prisões, que em nome de Jesus, se houver algum problema e dificuldade entre teu povo, ó Senhor, nessa noite estamos fazendo uma oração de intercessão, de restauração, em nome de Jesus, toma teu povo. Eu queria te pedir especialmente por esse momento que vamos abrir a tua palavra. que pela graça e poder de Jesus o Senhor seja glorificado. Quanto a mim, Senhor, eu me escondo atrás da rocha que é maior que eu mesma. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, no livro de Malaquias. Por favor, o livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. E ao abrir no livro de Malaquias, o Senhor Deus vai trazer ali uma mensagem interessante para mim e para você. Malaquias. Por favor, Malaquias capítulo 3, tem uma mensagem do Senhor para você e para mim de forma muito aberta e clara. É uma coisa muito interessante. Malaquias 3. Desde que eu era pequena, o meu pai e minha mãe me falavam de algo muito especial. Havia dois textos na Bíblia que sempre chamou a atenção de nossa casa. Um deles é este que vamos ler agora. E eu queria que você, pela graça de Jesus e o Espírito Santo que está trabalhando conosco, pudesse fazer você entender a seriedade desse texto. Malaquias 3, 16 a 18. Diz assim, Então aqueles que temiam ao Senhor falaram-nos aos outros. Quem são os que temem ao Senhor? Os que guardam os mandamentos. Veja, então esta é uma mensagem também especial para um povo. Que povo, irmãos? Os que guardam os mandamentos. Leia de novo o 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram-nos aos outros e o Senhor atentou e os ouviu. Olhe para cá, por favor. Você já parou para pensar que coisa interessante ter a atenção de alguém com quem você quer falar. Se eu quisesse telefonar hoje para Barack Obama, dificilmente ele me atenderia. Se eu quisesse telefonar, quem sabe, para Dilma, dificilmente ela me atenderia. Se eu quisesse telefonar para quem? Pode dizer o nome de alguém para aqui perto. Provavelmente não me atenderia porque não me conhece. Agora, olhe bem o que eu vou te falar. Mas, já pensou você ter a atenção de Deus? Eu não estou falando de nenhum líder dessa terra, mas a atenção de Deus. Você falar e ele dizer, pois não, eis-me aqui. Você gostaria disso? Sim ou não? Então, leia de novo o início desse verso e perceba o que Deus está te dizendo. Então, olha o que diz aí. Aqueles que temiam ao Senhor falaram-nos aos outros e o Senhor atentou e os ouviu. Como assim? Quando aqueles que guardam os mandamentos de Deus falam uns aos outros, o Senhor faz o que? Os ouve. É interessante isso, sim ou não? Agora, presta atenção no restante do verso. Olha o que ele continua dizendo. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. O que é isso? Há um livro sendo escrito no céu, um livro memorial sobre aqueles que temem o Senhor. Está claro isso para você? Teu nome. Olha, aqui nessa terra nós vemos biografias sendo escritas de pessoas que se são consideradas famosas. Não é isso? E dificilmente alguém escreveria uma biografia de alguém comum como nós. Mas você sabia que no céu está sim, certamente, sendo escrita a sua biografia? No livro memorial. para a memória. Por quê? O Senhor Deus disse que estão escrevendo a história desses que temem ao Senhor. Está sendo escrito uma história. Você ouviu isso? Sim ou não? Olha o privilégio que está na sua frente. Veja, por favor, o verso 17. Eles, quem são esses? Esses, eles. Os que temem ao Senhor, né? Esses que falávamos aos outros. Eles serão meus, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los, ei, como o homem poupa seu filho que o serve. O quê? Deus disse que estes que temem ao Senhor falavam aos outros, ele atentava e os, imagina isso aqui, os ouvia, se inclinando em o ouvido. Escrevi um memorial para esse povo. ainda disse, eu terei eles como propriedade particular, vou poupá-los como o homem poupa seu filho que o serve. Sim, é bonito ou não? Agora tem mais, dá uma olhadinha o que diz o verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Como é que é? Deus disse, então vereis, vai ter um momento que você vai precisar ser poupado, guardado, escudado, porque vai acontecer alguma coisa muito séria na terra. Deus vai precisar escudar, amparar, proteger. Qualquer um vai ser protegido? Qualquer um, irmãos? Quem será protegido somente? Os que temem? O que significa temer ao Senhor segundo Deuteronômio 5, 29? Guardar os mandamentos do Senhor. Irmãos, nós aprendemos isso de nossa boca ou nós lemos na Bíblia? Responda. Lemos na Bíblia. Agora você pode seguir esses conceitos e explicar para outras pessoas. Guardar os mandamentos de Deus não é uma invocação arbitrária de um capricho de Deus. Isso é a única maneira que existe para você ser amparado. Imagine, algumas pessoas pensam que a lei de Deus é uma cela, é uma prisão. Não é. A lei de Deus, ela coloca você num espaço onde o mal não te alcance. você entendeu? Sim ou não? Agora preste atenção. Por que que aí diz no verso 18 que quando você for amparado, cuidado, está escrito o que no verso 18? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que está escrito que nós, os seres humanos vão ver outra vez a diferença? o que sugere isso para você? Se no final vai ser visto outra vez a diferença, é sinal que antes já havia alguma diferença. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Para você ser amparado no final, isso vai ser uma diferença dos que vão ser amparados e dos que não, então vereis outra vez a diferença. É sinal que antes já tinha uma diferença. Que diferença você tem agora das pessoas do mundo? Pensa. Tem que ser total, completa. Para você entender melhor o que eu estou lhe dizendo, olhe para mim em nome de Jesus Cristo e pense o que eu vou dizer agora. Irmãos, para quem se entregou a Deus, alguns de nós não vamos morrer, está certo? Sim ou não? Então olhe bem. Para quem se entregou a Deus, a eternidade já começou. Por isso que Deus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está só dormindo, eu vou despertá-lo. Você entende o que eu estou lhe dizendo? É um negócio celestial. Você viver dentro dessa fé adventista é um negócio tão poderoso, tão grandioso, que para nós tem solução qualquer coisa. Tudo que acontece tem jeito até a morte. Você tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Não, não tenha. Nenhuma. Não tenha. E você deve ensinar seus filhos a respeito disso. Educá-los sobre isso. Falar para eles que coisa grandiosa é se o Senhor Deus em seu plano quiser que você descanse, descanse. se Ele quiser que você viva, viva. Se quiser que passe os últimos dias da história da Terra que serão os mais terríveis, Ele te dará forças para enfrentar. Ele disse, eu vou amparar e proteger você como um pai protege o filho que o serve. Você acredita nisso? Sim ou não? Irmãos, em nome de Jesus, eu insto com você, acredite, creia, confie, o teu Deus não mente, é verdade mesmo. Irmãos, se você folhear a Bíblia do início ao final, Deus nunca perdeu nenhuma batalha, nunca. E nunca vai perder. E sabe quem é Ele? O teu pai, o meu pai. Entendeu isso? Sim ou não? Irmãos, é um negócio poderoso. Nós vamos tratar agora os últimos acontecimentos da Terra e depois vamos estudar o que é o céu. Tá? Eu queria que você entrasse nisso e pela graça de Jesus não deixasse nada te atrapalhar. Não converse, não se importe que a criança esteja falando. Nós temos criança também, não temos? Sim ou não? Então fique tranquilo, só concentre a sua mente e a sua cabeça. Só que peça para os seus filhos olharem e escutarem também. Vão ser momentos especiais. Combinado? Sim ou não? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Por favor. Apocalipse 21. Tem uma mensagem interessante para nós. Você vai ver aqui uma descrição fenomenal. Nós estamos tentando desde o primeiro dia fazer uma apresentação para os irmãos do que o Senhor Deus espera dos últimos dias da história da Terra. do que o Senhor Deus tem feito com a sua igreja. Mas também apresentei, olha para cá um pouquinho, Mas também apresentei o que estamos fazendo lá no Pernambuco, na Escola de Profetas. E ao apresentar estas coisas, eu mostrei aqui alguns filmes do trabalho que é feito ali. Do trabalho que temos feito naquele lugar. mas hoje eu não quero apresentar para você sua casa no Nordeste, trabalhos que são feitos aqui, eu quero te apresentar a casa onde você vai morar. como é aonde você vai viver. Tá bem? Primeiro eu queria te mostrar um negócio que está ali na frente. Você se lembra dos nomes dos primeiros dez patriarcas? Meu bem, os primeiros dez patriarcas. Você se lembra? Quais eram os nomes deles? Adão, qual era o segundo? Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Lamec, Matusalém, Lamec, Noem. Tá lembrado disso? Sim ou não? São os dez primeiros patriarcas da Terra. Você sabe como os nomes deles foram feitos? De que maneira que os nomes deles foram escolhidos? Como que o seu nome foi escolhido? Hum? Como foi? Sua mãe quando escolheu te dar o nome pensou em que? Você sabe disso? Ao estudar hoje pela manhã você viu que temos influências de várias áreas para o nosso comportamento. E seu nome veio de onde? Ao colocar, meu bem, ao colocar esse material, eu queria que pela graça e poder de Jesus você visse de onde vieram estes nomes. Por que vieram? Por que aconteceram? De onde eles apareceram? abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, fecha um pouquinho de Apocalipse por favor e vá até ali Gênesis até ser achado ali o material que eu preciso. Gênesis capítulo 5 e dê uma olhadinha em algo interessante aqui. Perceba o nome dos dez primeiros patriarcas. Olhe bem, Gênesis 5, observe, verso 1 em diante Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem e a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de? Ok. E alguma Bíblia diz o nome de? Homem. Sim ou não? Qual Bíblia diz aí? E os chamou pelo nome de homem? Levanta a mão. Opa! Você sabia que o nome que Deus deu para Adão e Eva foi homem? Sim ou não? Quem deu o nome de Eva foi o próprio Adão. Tá? O que significa o nome Adão? O homem. Tá bem? Continue vendo, dá uma olhadinha. Verso 3 Adão viveu cento e vinte anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e pôs-lhe o nome de? Sete. Sabe o que significa o nome de Sete? Adão significa o quê? O homem. Sete, o nome dele significa posto em lugar dele. Por quê? Foi posto no lugar de Abel que Caim matou. Entendeu? Então agora, observe esses nomes que você está encontrando aí. Adão significa o quê? Sete. Significa? Por acaso você colocaria o nome do seu filho assim? Já pensou chamar um do seu filho? Posto em lugar de, vem cá. Que tal? O que significa o nome do próximo? Enos significa o quê? Interessante. Você pôria o nome de um filho seu assim? Por algum momento e motivo eles pensaram o Éden caiu e colocaram o nome então dos filhos nisso. O próximo que era Cainã significa o quê? Lamentou-se. Malaléu o bendito Deus. Tudo que termina em El, Daniel, Salatiel, tá? Tem o nome de Deus no meio. Malaléu significa o bendito Deus. O que significa Jared? Eu quero ouvir de vocês. Enoque e disciplina. Matusalém Lameque e Noé consolo, paz, descanso, bem-estar. Olhe pra cá. Você acha que esses nomes foram aleatórios ou porque os pais estavam mal naquele dia? Nomes estranhos, né? Não foram. Queridos irmãos, toda vez que uma criança de Israel contava o nome dos seus antepassados, ela estava contando o plano da redenção. Leia os nomes deles de cima pra baixo no significado. Olha lá. O homem posto em lugar do Éden caiu. Lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Amém, queridos? Leia de novo agora você. Veja o que está escrito na sua Bíblia que seu Deus fez. O homem posto em lugar do Éden caiu. lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Opa! É interessante isso, sim ou não? Eu vou te pedir pra você fazer uma outra coisa nessa noite. Pra você entender o que vamos fazer em Apocalipse. A lista dos dez primeiros patriarcas traz um significado tremendo. A lista dos doze filhos de Jacó um outro significado fantástico. A lista dos doze apóstolos você fica pasmo ao estudar o significado dos nomes deles. Na ordem que Deus os foi chamando. Por que que Deus chamou estes homens nessa ordem? Agora, o mais significativo é o nome dos doze filhos de Jacó colocados lá na cidade santa nas doze portas. Mas na ordem que Deus colocou. Meu bem, você tem o significado dos nomes deles? Por favor, dê uma olhadinha no significado dos nomes dos filhos de Jacó. Aí é meu bem, aí já é na cidade santa. Pronto, é aí. Os filhos que Jacó teve foram estes do lado esquerdo de vocês. O que diz ali? Rubem foi o primeiro, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isaacar, Zebulon e José. E Benjamim, tá faltando aqui um nome, né meu bem? Eu acho que deve ter afastado um pouquinho, aí no seu tá aparecendo, mas aqui no nosso não. Acho que porque cresceu muito a letra, tá bem? Ok. O que eu preciso dizer a vocês é o seguinte, qual é o significado de Rubem? Veja, um filho. Quando a esposa de Jacó teve a criança, perdão, quando ela acabou de ter o bebezinho, ela olhou e falou assim, veja um filho, Rubem significa veja um filho. Simeão significa o que? Obedecer, escutar. Levi, unidos a Deus. Ela disse, agora meu marido se unirá a mim. Eu estou unidos a Deus. Judá, Louven, Dan significa juiz, ou ele julgará. Naftali, lutou com Deus e venceu. Gade, multidão. Acer, ditosa e feliz. Issacar, receber o galardão. Zebulon, morada e habitação. José, multiplicarão. E Benjamim significa filhos da minha destra, filhos da minha mão direita. Ouviu? Agora, esta é a sequência dos filhos de Jacó que foram descendo. Ou filhos de Israel. Está claro para você? Sim ou não? Lá no Apocalipse, no entanto, os filhos que Deus colocou lá, a lista dos filhos de Israel, ele trocou a ordem. Está bem? E eu queria que você visse isso agora. Você gostaria de ver? Vai para Apocalipse. Por isso, precisa abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. O Senhor Deus, então, agora apresenta as doze tribos no final da história do mundo. E essas doze tribos que ele apresenta são bastante interessantes. Olha como ele apresenta. Apocalipse 7, verso 1. Depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. e ouviu o número dos que foram selados e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Cinco. Da tribo de Judá, 12 mil. Opa! Por que que aqui, no Apocalipse, o primeiro filho que Jacó teve foi Rubem? Por que que aqui está Judá? Opa! Por que que o irmão disse, ele se tornou primogênito? Quem passou para o segundo lugar? Leia aí o verso 5. Da tribo de Judá, 12 mil. Foram selados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Rubem desceu da posição de primogênito para o segundo lugar. Já já você vai entender por quê. Continue. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Opa! Está faltando gente aqui. E entraram outras. Deus mudou todos eles de lugar. A sequência da vida destes homens foi mudada. E o Senhor Deus tirou ali algumas pessoas e acrescentou outras. Por quê? Abra seus ouvidos agora. Alguma vez você já ouviu falar da profecia de Jacó? Já ouviu? Você não sabia que Jacó também foi um profeta? Quando hoje pela manhã eu pedi a vocês, pais, que abençoassem sua família, vocês não sabem no que vocês estão entrando. É algo altamente celestial. Um sacerdote em um lar tem um trabalho tremendo. a posição de um homem numa casa é um negócio fabuloso, irmãos. E nenhum de nós deveria perder a chance deste gênero que Deus nos deu. Lembra que nós estudamos que escolha do sexo não é humano? Está lembrado disso? Sim ou não? Nenhuma pessoa pode escolher o sexo dela. Quem escolheu o seu sexo foi Deus. Ele quer você como mulher e quer você como homem e ponto final. Nenhum de nós pode mudar isso. existe algo poderoso e grande em sermos homens ou sermos mulheres naquele gênero que Deus nos fez nascer. Um homem dentro da igreja de Deus tem um trabalho fabuloso nos últimos dias da história. Começa em sua família se ele for o sacerdote do lar. Feliz da mulher que se casa com o homem que entende que ele tem que ser o sacerdote. Sacerdote é aquele que apresenta alguém a Deus. É aquele que traz a religião para casa. É aquele que administra a religião no lar. Compreenderam isso? Sim ou não? As mulheres no entanto são como videiras. Elas então frutificam o lar. Elas fazem o papel que Jesus deveria fazer numa família. Qual é o papel de Jesus? Manter a salvação. Apresentar diante do pai olha que coisa interessante. A família unida. É interessante isso? sim ou não? Veja que a mulher foi apresentada como a videira. A videira do Senhor. Assim como Jesus é apresentado como videira. Que tal? É interessante isso? Sim ou não? Agora presta atenção. Vá por favor e observe em Gênesis 49 algo muito interessante sobre essas tribos. Gênesis 49. O livro de Gênesis traz algo poderoso e eu queria que você estudasse isso com muito carinho com muito cuidado. Ao começar esses dez dias de poder ao se envolver nisso eu queria pedir aos irmãos que começassem rogassem a Deus para que tivessem a oportunidade de começar a estudar a Bíblia de forma mais intensa. Não somente dez dias mas pelo resto da vida. Estudem. Estudem a Bíblia. Comecem estudando patriarcas e profetas depois profetas e reis depois desejado de todas as nações atos dos apóstolos e grande conflito. São os primeiros que eu queria que vocês lessem. Veja o que está escrito em Gênesis 49 e eu encontrei a explicação disso em patriarcas e profetas. Gênesis 49 verso 1 em diante. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que há de acontecer nos últimos dias. Olhe para cá. Quantas Bíblias dizem dias vindouros ou últimos dias? Ai, que lindo! Os derradeios algumas Bíblias dizem. Dias vindouros, outros, últimos dias. Olhe para cá por favor agora. Irmãos, quando você lê isso você pensa que estão nos dias dos filhos dele. você sabia que tem uma outra explicação interessante para isso? Patriarcas e profetas quando fala e explica sobre essa bênção que Jacó estava dando aos filhos disse que esta era a bênção e a profecia relacionada a todas as tribos de Israel espiritual no final. Patriarcas e profetas página 2, 3, 5 você ouviu o que eu estou lhe dizendo? Patriarcas e profetas páginas 2, 3, 5 pode escrever aí para que você possa observar isso. O que Jacó estava dizendo? Ao chamar os filhos ele estava dizendo para os filhos o que aquele grupo de pessoas parecido com ele seria até o final. O que sua raça seu povo seus descendentes seriam até o final. Olhe para cá por favor. De que tribo você é? Você é do povo de Israel? Sim ou não? De que tribo você é? Eu sei que vocês iam me olhar assim. Você fala eu não sou de nenhuma. Eu também não. Eu sou lá do Nordeste. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você pegue um papelzinho estudar a Bíblia é isso mesmo. Um pouquinho aqui um pouco lá. Você vai pegar um papelzinho e coloca aí também em Gênesis 49 e vai abrir sua Bíblia em Gálatas. Você vai descobrir agora de que tribo você é. Gálatas. Corre lá em Gálatas. Coloca uma coisinha para segurar aí no meio e vai em Gálatas. Percebe a seriedade do que você vai ver. E eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês com esse crescimento das coisas que estão aprendendo. Gálatas capítulo 3. Quem são os filhos de Israel hoje? Quem são o povo de Israel descrito lá em Apocalipse? Quem são os filhos de Jacó de Apocalipse? Combinado? Sim ou não? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. E ao encontrar Gálatas capítulo 3 olhe para mim um pouquinho. De quem Jacó era filho? De quem? Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. Você lembra que Deus chamou Abraão e disse de você eu vou fazer benditas quantas famílias da terra? Só as dele. Era isso? Quantas famílias da terra? A sua está incluída? Ah, então leia isso em Gálatas. Gálatas 3 verso 7 em diante. Sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé e os gentios anunciou primeiro o evangelho Abraão dizendo em ti serão benditas o que? Todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente. Abraão, você é o da fé? Sim ou não? Agora leia aí em Gálatas 3 26 em diante. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. pois todos vós que fostes batizados em Cristo Jesus vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Agora, tome um susto. Leia o 29. E se sois de Cristo, então sois o que? Descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olhe para mim aqui agora. Você é descendente de Abraão, sim ou não? Sim, por quê? Você foi batizado em Cristo, você é o que segue os mandamentos de Deus. Essa é uma promessa para todos da terra ou só para o que estão guardando os mandamentos? O que é estar em Cristo? Estudamos isso a final de semana todo. O que é estar em Cristo? É só falar de boca para fora ou estar vivendo o que Jesus ensinou? Responda. Qual é a única religião que está ensinando o que Jesus está vivendo o que Jesus ensinou, irmãos? Eu não estou falando um pouco, eu estou falando todo. Nós estudamos o final de semana todo, queridos, sobre isso. Que quando nós guardamos um pouco dos mandamentos, não estamos guardando, é como se não estivéssemos guardando nenhum. Sim ou não? Você entende a seriedade do que estamos dizendo aqui? Eu dei o exemplo do copo de água. você tem um copo de água, presta atenção aqui, totalmente limpo, mineral, maravilhoso, ótimo, água pura, mas se você colocar nela uma gota de esgoto, ela se torna limpa? A sua religião não pode ter uma gota de esgoto, tem que ser 100% do Senhor. Então a pergunta, por que algumas religiões guardam o domingo se não é bíblico? Essa é uma gota. Você ouviu? Sim ou não? A sua religião não pode ter algo que não seja de Cristo, senão ela está recebendo como uma esposa algo que não é do seu marido. A igreja não é esposa de Cristo? Sim ou não? Se por acaso essa igreja que é esposa de Cristo recebe algo que não é do marido, ela é chamada como na Bíblia? Prostituta. Há um chamado de Deus para os seus filhos é sair delas dessas igrejas erradas. Sai dela, povo meu. Deus tem pessoas dentro das igrejas equivocadas e dessas pessoas Deus está chamando. São esses os filhos de Israel que Deus está tirando de dentro dos lugares equivocados. As igrejas não vão mudar. Quem vai mudar são as pessoas. Por isso que estudamos ontem de manhã, ontem à tarde, que Babilônia caiu. Irmãos, Babilônia caiu, queridos. Ela está caída. Deus tem pessoas queridas, amadas, sinceras em todas as religiões do planeta. E pode ser que você que está já sentado esteja me ouvindo, você que está em casa e tenha sentido no seu coração, mas eu não faço parte da sua religião, Maísa. Então não vou me ser salvo? Pode ser, se você aceitar fazer tudo o que Deus quiser. Essa é a verdade. Porque quem manda é Deus, não somos nós. Não somos nós é que devemos nos pedir que Deus se adeque à nossa vida. Nós temos que nos adequar à cabeça de Deus. Irmãos, ser cristão, aceitar Jesus é aceitar a vida de Jesus. Entendeu? Sim ou não? Por isso que em Gálatas diz assim, os que são de Cristo, é que são descendências de Abraão, ser de Cristo é aceitar Cristo. E aceitar Cristo é aceitar que Ele é quem manda. E pronto, ponto final. Você ouviu? Irmãos, para ficar mais claro, no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele já te salvou. A parte dele, Ele já fez. Você é salvo, sim ou não? Sim, você é salvo. Não é só você que é salvo. Todas as pessoas do mundo estão salvas. Amém? Até as que estão matando estão salvas? Sim. As pessoas que estão se drogando, se prostituindo, estão salvas? Sim. As pessoas estão salvas. A atitude delas é que vai fazer elas perderem a salvação. Você não pode mais ganhar salvação, você já ganhou. Você agora, a única coisa que pode é perder salvação. Entendeu? Sim ou não? E como é que se perde a salvação? Ó, pessoas não vão ganhar salvação. Ouça o que eu estou lhe dizendo, porque não tem como ganhar isso duas vezes. As pessoas precisam agora, ao você sair de casa em casa, é ensinar a elas como vive alguém que está salvo. Como é que é que vive alguém que está salvo? Em novidade de vida. O que é novidade de vida? Eu não me visto mais como eu quero, eu me visto como um salvo se veste. Eu não como mais como eu me vestia, como perdido. Eu não como mais como comia, agora eu como como um salvo come. Eu não vivo mais namorando como perdido, eu vou namorar como salvo. Eu não vou mais me casar como perdido. Como é que um perdido vive no casamento? Olhando para um, para o outro, para a outra, eu vestindo para chamar a atenção. Vocês estão entendendo sim ou não? Como é que vive um casal salvo? Nossa atitude como adventistas é dizer para o mundo como é que vive alguém que é salvo? Uau! Isso é grandioso, irmãos. Agora, tem pessoas sinceras que estão vivendo errado sem saber? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que entraram numa religião pelo seguinte, abra seu ouvido agora, porque chegaram lá e se sentiram bem. Então, entram na religião e dizem assim, eu me senti bem, a música era ótima, me trataram bem. A razão para você ficar numa religião não é sentir-se bem. Religião não é para uma pessoa se sentir bem. Uau! Não é. Você vai para uma igreja para adorar a Deus e como se adora a Deus? Do jeito que Ele quer ser adorado. Então, você vai ter que descobrir abrindo a Bíblia como Deus quer ser adorado. Aí entra a pregação das três mensagens angélicas que Ele vai te dizer o dia que eu quero ser adorado é dia tal. A maneira como eu quero que você viva é esta. O que eu não quero que você adore é tal, tal coisa. Você não pode se envolver com a besta e você tem que saber quem é a besta. Você não pode receber o seu número, não pode receber a sua marca, a marca da besta. Você tem que saber disso. se na sua religião você não aprende, vá atrás, procure. A razão de existência dessa igreja é pregar isso ao mundo. A maior parte das pessoas, olha bem o que eu vou te dizer, o problema delas não é que elas estão perdidas, elas não estão, elas não sabem que estão salvas e vivem como perdidas. Ouviu? Por isso você mora onde você mora. Por isso você veio aqui hoje à noite. Por isso você está nessa universidade para dizer aos outros com seu testemunho como é que vive um salvo. Você, descendência de Israel, a você foi oferecido e confiado os oráculos do Senhor. É você. Você, descendência de Israel, quando Deus fala do povo de Israel lá em Apocalipse, está falando de você. Você entendeu isso? Sim ou não? Agora, para fazer mais sentido ainda, vá para Apocalipse, por favor. 21, que é onde estávamos no início. Apocalipse 21. Por favor, em nome de Jesus, leia na Bíblia de alguém, leia, leia. Apocalipse 21, verso 9 em diante. Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheio das últimas sete pragas e me disse, venho, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade a Santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava como a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe cristalino. Tinha grande alto muro com quantas portas? Doze portas. E nas portas doze anjos. E os nomes escritos sobre elas que são os nomes do quê? Das doze tribos dos filhos de Israel. Olhe pra cá agora. Quantas portas tem a cidade de Deus? Doze. Doze. de um dos filhos de Jacó, de Israel. Sim ou não? Preste atenção agora. Eu queria que você olhasse esse quadro branco. Tá vendo? Este quadro branco. A cidade de Deus ela é quadrada assim. Tá bom? E pra ficar mais fácil pra você entender eu vou tentar fazer um quadrado com isso aqui que eu tenho na mão. ó aqui está aquele quadro grande que está lá tá aqui na minha mão agora. A cidade de Deus é um quadrado assim irmãos. Tem três portas aqui três aqui desse lado três neste outro lado e três embaixo. E estas três portas preste bem atenção cada uma delas são doze sim ou não? Três vezes quatro doze. cada uma das portas tem uma avenida que dá diretamente no centro. Cada uma dessas avenidas são quantas avenidas então? Doze avenidas. No centro da cidade está o Monte Sião. O Monte Sião no centro da cidade é onde está em cima dela o trono do nosso pai. quando estivermos quando estivermos viajando vamos entrar por estas portas irmãos por qual porta você vai passar? você acha que vai entrar para a primeira que você encontrar? Vai estar tão ansioso que vai chegar e vai falar bem assim eu vou mesmo entrar é assim? Por qual porta você vai entrar? Quem é que vai abrir os gonzos dessa porta? Você sabe quem é? Jesus qual porta ele vai abrir para você? A qual tribo você pertence? Por que Jacó disse vou lhe dizer o que vai acontecer nos últimos dias? Eu vou lhe dizer um negócio lindo agora. Preste atenção. Meu bem coloque os últimos acontecimentos da terra aquela lista dos últimos acontecimentos por favor. Eu queria que você acompanhasse o que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que aí vão estar faltando alguns detalhes mas é só uma pincelada para você ver o que vai acontecer conosco como povo com o planeta terra. Dê uma olhadinha por favor aquela lista dos acontecimentos dos últimos dias que você já tinha colocado aqui. Por favor observe. Olha lá. Presta atenção. Olha essa lista que você está vendo. Final do tempo do fim. O tempo do fim segundo a Bíblia começou em 1844. Começou calamidades crescentes. Que calamidades são essas? As dificuldades que estão acontecendo no planeta. No tempo chamado dia lembra que nós estudamos na sexta-feira de noite que deixemos as obras das trevas e vistamos com as armas da luz. Está lembrado disso? Sim ou não? Somos o povo do dia e não da noite. Somos o povo que trabalhamos pela graça do Senhor de maneira clara com a luz do Senhor. Por que que aí diz tempo chamado dia e tempo chamado noite? Dá uma olhada a sequência de acontecimentos. Agitação dominical. Está acontecendo essa agitação dominical? Sim ou não? A partir de 1962 começou o movimento da agitação dominical. Irmãos, no Conselho Vaticano II o assunto daquele concílio foi a imposição do domingo no planeta Terra desde 1962. Você sabia disso? Eu entendo o decreto dominical como quatro fases. Ouça o que eu estou lhe falando. Quatro fases. A primeira, movimento do decreto dominical. Quando se começou a falar sobre isso e tentar colocar isso em algumas mentes. Segunda fase, o decreto dominical não como lei mas em alguns lugares do planeta. Lá nos Estados Unidos, dos Irmãos. Em várias cidades não se pode trabalhar no domingo. É proibido por lei em vários estados. Aonde morávamos lá já acontecia isso. Meu esposo tentou ir trabalhar num domingo. Ele tinha uma empresa e aí ele não levou os funcionários que se sozinho para adiantar um trabalho. E quando ele chegou na porta do condomínio o pessoal ficou muito bravo com ele. O senhor não percebeu que hoje é domingo? Hoje não se trabalha. Ele disse mas por que? E se eu quiser entrar e trabalhar? Ele disse o senhor não conhece a lei? Nós não podemos trabalhar no domingo. E por que que tinha uma lei que não podia? Porque se entende que domingo é o dia da família. Não se pode trabalhar neste dia. biblicamente domingo é o dia da família? Responda. Não. Isso é imposição da sociedade e uma jogada política religiosa para começar a implantar o domingo. Mas olha irmãos primeira fase movimento do decreto dominical segunda fase o decreto dominical só em alguns lugares com um bom motivo. É um bom motivo o dia da família sim ou não? sim. Agora a terceira fase sabe quando vai ser? Quando o decreto dominical for colocado nos Estados Unidos como lei todinho. Quarta fase quando ele for colocado mundialmente e então deram o decreto de morte. está entendido isso? Sim ou não? Então continue lendo ali os próximos acontecimentos. Agitação dominical segundo passo ecumenismo crescente o que é ecumenismo? As religiões ficando quase todas iguais unidas tá? Ira das nações sob controle as nações ainda estão iradas mas estão sob controle. Gente preste atenção no que vocês vão ver agora. Selamento em andamento o selamento está em andamento? Sim ou não? Tá. Alto clamor último engano alto clamor terceira mensagem angélica sendo pregada fuga das grandes cidades igreja invisível aparece. O que é igreja invisível? Quem que é igreja invisível? Quem é irmãos? Eu falei pra vocês esse final de semana. isso é o povo das outras igrejas irmãos que estão pedindo a Deus clamando ao Senhor pra que Deus lhes mostre a verdade eles conhecerão sim e se unirão a nós pregando a verdade como nunca foi pregado antes. Eles são trabalhadores da hora undécima os últimos que vão ser chamados. Tá ouvindo isso? Sim ou não? Então olha que bonito este ali ó igreja invisível aparece vai haver uma tríplice aliança o espiritismo junto com o protestantismo apostatado e o catolicismo vão se unir contra nós e vai haver um tempo de angústia prévio. Que isso? Começa a apertar pra nós a nossa vida. Se por acaso hoje você se sente mal quando alguém manda você ir pra escola na sexta-feira isso não é nada viu? quando você é apertado pra trabalhar no sábado e escolher entre um trabalho e outro isso não é nada aliás eu preciso abrir um adendo se você tá clamando a Deus pedindo um trabalho e veio um trabalho pra trabalhar no sábado não foi Deus que mandou. Ouviu? Sim ou não querido irmão? Não adianta nem vir dizer será que eu trabalho ou não? Não será esse tipo de prova que você vai ter isso é muito pequeno você já devia estar certo que não se trabalhe e acabou você entendeu? Sim ou não? E você deveria estar pronto até pra morrer se fosse preciso mas não desobedecer os mandamentos do Senhor mas você passará por provas tão terríveis irmãos sua fé tem de estar tão fundamentada na rocha que nada pode atrapalhar você irmãos esse mundo entrará num colapso muito grande eu preciso te dizer uma coisinha que eu estive estudando hoje à tarde olhe pra cá por favor em nome de Jesus preste atenção que eu vou lhe dizer em nome de Jesus Cristo irmãos sabe por que que as nações entrarão em ira completa? quem acompanhou o final de semana todo vai entender melhor isso mas eu espero que pela graça de Deus a gente consiga passar algumas informações assim pra você agora ouça bem irmãos a queda das nações o mundo vai estar preparado quando a situação financeira do mundo for realmente destruída Estados Unidos nunca mais se levanta irmãos nunca mais é profético a Europa também caiu sim ou não? Estados Unidos estava até agora até há poucos dias em que situação? nadando sobre o mar e agora? responda hã? sejamos bem sinceros nós somos cotados como sexto país do mundo em crescimento somos cotados no sexto lugar você acha que o nosso país está em sexto lugar em crescimento mesmo? seja sincera você viu tanto de protestos na rua? você já entrou dentro de um hospital? já observou como é que estão as nossas cadeias? e as nossas escolas? o nível terrível de misérias que vivemos? você acha que o nosso país está no sexto lugar? se o nosso país está no sexto lugar imagine o resto olhe bem haverá uma queda tremenda financeira de todos os países só para você ter ideia do que eu estou falando vou ser bem rápida há mais ou menos 20 anos atrás a ONU pediu a todos os países para que guardasse alimento para 5 anos para um caso de alguma catástrofe todos os países do mundo guardaram mas todos os países do mundo já comeram a provisão não existe comida mais guardada em lugar nenhum no planeta Terra qualquer catástrofe que acontecer o mundo vai passar fome pode escrever o que eu estou lhe dizendo você sabe quem é uma pessoa quando você tira dela o direito dela nos Estados Unidos quando a gente ia passar por um furacão e o governo dizia para nós assim vai lá e pegue a sua comida lanterna e água e se esconda na sua casa e nós como brasileiros esperávamos um pouquinho mais irmãos e então meu esposo e eu fomos lá para buscar comida no mercado quando chegamos no mercado e entramos queridos irmãos a impressão que tínhamos isso foi no dia do furacão a impressão que tínhamos é que não tinha uma só pessoa na cidade não tinha um pedacinho de comida ou qualquer coisa dentro do mercado não tinha nada tinham comprado tudo e eu e meu esposo entramos lá e falamos o que aconteceu fomos no outro mercado também tinha sumido tudo das prateleiras fomos no outro tinha sumido tudo e então tínhamos encontrado alguma coisinha fomos para dentro de casa colocamos as madeiras porque se coloca madeira nas janelas né para que a gente não morra né e a cidade onde estávamos era uma no momento antes do furacão quando acabou o furacão que então pudemos sair não existia mais nada do que tinha antes na cidade o furacão tinha levado tudo e eu fiquei pensando será que os americanos que estavam ali meus vizinhos precisavam de tudo que compraram no mercado responda e por que que eles compraram tanto você sabia que o americano não sabe viver e nem passar dificuldade nem aperto aonde eles vão buscar na hora que o aperto for maior diga aonde adivinha se ele não vai bater na tua porta não bate ele vai invadir nunca Estados Unidos pediu licença para nenhum lugar e para fazer nada nunca você sabe por que que ele nunca pede porque eles acham realmente que são os donos do planeta e na bíblia eles são chamados de segunda besta você sabe o que significa ser chamado de uma das bestas na bíblia aparece três bestas a besta que sobe da terra a besta que sobe do mar e a besta que sobe do abismo e Deus disse que a besta que sobe do abismo é o próprio dragão e o dragão dará poder a primeira besta é o que segura o poder grande da besta da grande besta mas quem vai dar o sustento político para a besta é os Estados Unidos por isso que eu fico pasma de ver como que alguém pode ainda confiar num país daquele com tanta miséria sobre ele queridos irmãos a queda financeira do mundo será a maior da terra e você vai ver isso só que não será só queda financeira queda moral de todos os países senhores hoje vemos um negócio Sérgio eu queria ter trazido isso hoje Sérgio estava me mostrando uma coisa hoje à tarde muito interessante prêmio Nobel da Paz escreveu o seguinte queridos vocês precisam ir atrás disso que eu vou dizer agora olha o que uma declaração do prêmio Nobel da Paz ele disse assim olha bem se no céu no paraíso o líder do céu for homofóbico eu não quero ir pra lá se por acaso no paraíso tiver alguma coisa contra homossexuais eu não quero ir pra lá vou dizer vou embora daqui o que vocês acham dessa declaração de um homem escolhido pela humanidade como representante da paz ele escreveu isso ontem posso dizer uma coisa pra vocês aqui olhem bem pra mim o maior desejo de Satanás é tornar o planeta todinho homossexual uma vez Satanás conseguiu fazer isso com duas cidades Sodoma e foi sabe o que que ele tem feito abra bem seu ouvido desculpa eu tô falando tão rápido ó sabe o que que Satanás tem feito algumas experiências no decorrer da história pra ver o que que ele vai fazer no final ele fez experiência com Hitler pra ver o que que ele vai fazer conosco no final fez experiência na primeira e segunda guerra mundial fez experiência durante a idade média o quanto um ser humano aguenta ele tava pensando em quem os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus é contra esses que ele tem ódio quem são esse povo quem são esse povo você tá ouvindo isso sim ou não o ódio de Satanás ele tem treinado durante toda a história dessa terra queridos irmãos e treinado profundamente pra jogar todo o seu ódio não contra Jesus mais presta atenção ele não pode mais tocar em Jesus a única maneira que ele tem de tocar em Jesus é tocando em você você é o amado do Senhor a situação moral do mundo vai cair de tal maneira não vai haver mais casamentos quase homossexuais pra todos os lados filhos contra pais de uma maneira terrível por isso que hoje de manhã eu insisti tanto com vocês sejam pais e filhos tem que ser filhos você tem que aprender Deuteronômio 6 com a sua família você tem que aprender a economia de Israel e se envolver na economia de Israel pra manter a sua família dentro do plano de Deus o que a sociedade a psicologia moderna dizem é um inferno é uma preparação do mundo pra queda completa moral queridas irmãs vocês não podem se vestir igual ao mundo vocês não podem cair moralmente queridos namorados não namorem igual ao mundo vocês não podem cair moralmente vocês não podem fazer parte da grande multidão perdida queda financeira queda moral olha a terceira queda queda emocional irmãos nunca tivemos tantas pessoas perturbadas no planeta perturbadas e os programas que são feitos as novelas os grandes ajuntamentos são pra perturbar as pessoas a quantidade de medicamentos que tem sido usado vocês não sabem eu não tive tempo de espalhar e expandir a situação a respeito disso porque que Deus deu alimentação natural pra nós irmãos queridos pra que você não fizesse uso de algumas coisas que estão sendo espalhadas nesse mundo você não sabe quanto você está sendo afetado emocionalmente de várias maneiras lembro que estudamos hoje de manhã o que entra pela boca pelos ouvidos pelos olhos pelos sentidos torna você associado ao que você nasceu recebeu como herança dos seus pais e o que você aceitou no teu caráter queridos irmãos se você se eu se nós não cairmos na rocha que é Cristo não vai ter saída pra nós você ouviu o que eu estou lhe dizendo pessoas que ficam ganhando emprestado ódio dos outros aprendendo na escola do crime do crime contra o próprio coração contra o coração dos outros fofocas mil misérias irmãos nós devemos fugir a quilômetros disso na linguagem de Paulo devemos detestar evitar até a roupa até a manchada pelo pecado dá licença não quero chegar perto ouviu? queda financeira queda moral queda emocional a maior parte dos seres humanos serão perturbados mentalmente emocionalmente queda relacional os relacionamentos frios distantes hoje pela manhã queridos não deu tempo de falar com vocês isso mas nós deveríamos trabalhar por que eu estou insistindo tanto para a nossa igreja não falar mal um do outro por que eu estou pedindo para nós entendermos que somos irmãos mesmo queridos não permitam ninguém judiar de nós o maior desejo do diabo abra seu ouvido agora abra bem seu ouvido quando o diabo consegue dividir algum grupo ele conquista esse grupo primeiro ele divide para depois conquistar ouviu? irmãos nós não podemos estar divididos não aceite divisão no nosso meio não percebeu que nos últimos anos estamos pipocando com vários grupos acreditando em várias coisas percebeu isso sim ou não segure na sua fé estude de verdade não aceite qualquer coisa vai em busca da verdade estude em nome de Jesus Cristo por que começou a pipocar uma coisa aqui uma coisa colar irmãos satanás divide para conquistar entendeu sim ou não agora queda financeira queda moral queda emocional queda relacional agora queda política qual político você acredita irmãos nós temos contados no dedo algumas pessoas nesse planeta que ainda dá para acreditar quantos políticos existem o que vocês acham disso é uma profecia dizendo que a política cairia olha irmãos tome um susto aqui queda social valores invertidos estamos em valores invertidos o que era certo passou a ser errado o que errado passou a ser certo hoje em dia quando você fala uma coisa você até que parece maluco as pessoas olham para você e diz olha o que ela está falando valores invertidos queda social queda climática irmãos eu gostaria muito de saber algumas coisas mais dessa área eu sei que o filho de dona Bárbara o Silvio se envolve com isso eu queria muito saber mas irmãos eu tenho estudado alguma coisa sobre o clima não existe como esse planeta sobreviver mais tempo não existe senhores eu preciso dizer uma frase a vocês somos os únicos seres que jogamos fezes na água que vamos beber eu fico pasma com isso eu não entendo irmãos um irmão adventista que está querendo ir morar no céu nunca deveria jogar um papel na rua sabe essa coisa do pessoal caminhar comer um negócio jogar na rua sabe isso não irmãos de jeito nenhum nossa igreja devia sair nós deveríamos sair daqui deixando ela limpinha excelência irmãos lutem e briguem por excelência excelência somos filhos de quem o rei meus irmãos o senhor deus nos vê como filhos do rei irmãos o melhor briguem por excelência persigam excelência corram tem um porte nobre filhos de rei estão ouvindo filhos de rei nosso banheiro irmãos nenhum papelzinho fora do cesto os lugares onde formos tudo excelência na escola os melhores nenhuma nota ruim irmãos nada nós deveríamos ser os melhores onde fôssemos sabe por que filhos do rei nobreza excelência nossa se vocês soubessem como eu olho vocês eu vejo vocês com uma coisa fabulosa e linda irmãos observo vocês com respeito tremendo queda financeira queda moral queda emocional queda relacional queda política queda social queda climática e queda da última coisa se assuste sustento você já não parou para pensar o tanto que você trabalha muito 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 e o que acontece com o tanto que você trabalha responda gente será que é esse o plano de Deus para você de trabalhar 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 e continuar assim responda você não acha meio injusto a vida que nós vivemos aqui para ser bem sincera quantas pessoas do mundo conseguem se sustentar pensa você se lembra onde eu moro você se lembra os vídeos que eu passei aqui sobre a fome da África onde eu estive você sabia que dois terços do mundo divide o mundo em três partes conseguiu? dois terços do mundo tome o susto trabalham para um terço comer o resto vive desnotido passando por você acha que esse é o plano de Deus? você tem ideia do que vai acontecer com esse planeta? irmãos queridos dentro de alguns dias você vai ver olha o que vai acontecer olha lá na hora que tiver é o tempo de angústia prévia que os três poderes se unirem protestantismo espiritismo e catolicismo que já estão unidos já estão unidos irmãos só falta segurar mesmo na mão do outro e dizer vamos lutar contra aí então o decreto é o fim do tempo da graça a retirada do Espírito Santo é o tempo de Jesus dizer está feito decreto de morte começam as sete pragas a ira das nações sem controle irmãos quando o Espírito Santo sai das pessoas o que vai acontecer com elas? você sabe por que é que você não mata ninguém? não é porque você é bonzinho porque o Espírito Santo está em você você ouviu isso? sim ou não? se o Espírito Santo sai de alguém o que essa pessoa faz? tem coragem de fazer coisas terríveis lembre-se Satanás era cheio do Espírito Santo quando o Espírito Santo saiu dele e só saiu dele porque ele não queria seguir a Deus o Espírito Santo só vai se retirar de quem insistir em não fazer o que Deus quer está entendendo? sim ou não? que é óbvio o Espírito Santo vai fazer o que? ele não invade ele é cavalheiro ele se retira quando o Espírito Santo sai de alguém assim como saiu de Satanás no que Satanás se transformou? ele era anjo passou a ser o que? um demônio quando o Espírito Santo sair das pessoas elas vão se transformar em que? demônios por isso a ira das nações tem controle irmãos hoje em dia temos visto pessoas matando outras sem nenhuma pena acontece isso sim ou não? vai roubar tem 20 reais se não tem faz o que? você está vendo isso acontecer filha? hoje em dia tem pessoas estuprando bebezinhos como alguém pode fazer isso? o que eu digo um negócio terrível que eu não me conformo como que alguém pode apresentar pedofilia irmãos pegar bebezinhos e colocar na internet ou fazer filmes com bebezinhos irmãos como que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? essa pessoa tem que estar sem o Espírito de Deus mesmo como que alguém pode fazer um negócio terrível desse irmão? como que alguém pode vender drogas? se sabe o final terrível fim de quem se droga irmãos o Espírito Santo está se retirando das pessoas já agora você sabe porque que é que as pessoas fazem coisas terríveis? coisas terríveis porque o Espírito Santo está se retirando delas mas o Espírito Santo não se retirará da terra vai sair das pessoas que não querem e vai permanecer em quem? em quem irmãos? em quem se permanece com o Senhor? o Espírito Santo nunca sairá de quem serve a Deus ouviu? está bem querido? portanto a sua única saída para não se transformar em demônio é seguir o que Deus pediu em quem as pragas vai cair? naqueles que não quiserem servir a Deus as sete pragas leia ali de novo continua vendo a ira das nações sem controle grande guerra irmãos perseguições sem limite as pessoas sem Deus estão prontas para fazer o que quiserem tem ideia de como vai ser a perseguição irmão no tempo da Idade Média havia o Espírito de Deus nas pessoas e aconteceu toda aquela desgraça pessoas eram esfoladas vivas empaladas você sabe o que é uma pessoa empalada? sabe? uma estaca era bem afiadinha e então se coloca uma estaca e sentava-se a pessoa pelo ânus e puxava ela bem devagarinho levava às vezes uma semana com essa estaca subindo entrando para sair na garganta da pessoa e então se perguntava você vai continuar seguindo essa essa crença e então continuava puxando a pessoa nessa época as pessoas ainda tinham o Espírito de Deus quando forem nos perseguir não vai ter o Espírito de Deus nenhum imagine quão demônios eles vão ser com um acúmulo de seis mil anos de ódio pessoas eram esfoladas vivas arrancadas a pele Satanás fez tudo isso como treino ele treinou para o que vai fazer no final meus irmãos olhem bem para mim Satanás odeia qualquer ser humano odeia ele mesmo odeia os anjos dele ele não tem um só amigo se ele pudesse ele matava todos os anjos dele mas ele não pode nem se matar nem matar os anjos dele até os que estão do lado dele que venderam a alma para ele ele não tem uma só gota de piedade deles ele nem consegue ter você ouviu e ele vai usar algumas pessoas por um tempo mas todas que se entregaram a ele todas todas saberão que foram usadas ira das nações sem controle vocês não tem ideia de isso perseguições sem limites irmãos perseguições sem limites negócio terrível o que mais? fuga das cidades menores ressurreição especial você sabe o que é ressurreição especial? quem sabe? levanta a mão por favor só algumas pessoas abra bem seus ouvidos agora eu vou lhe pedir uma coisa por favor pegue o livro primeiros escritos e leia o que eu vou te dizer agora irmãos abra sua bíblia por favor no livro de Daniel livro de Daniel capítulo 12 livro de Daniel capítulo 12 você vai ver uma coisa muito linda agora livro de Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 verso 1 em diante preste atenção neste tempo se levantará Miguel o grande príncipe que protege os filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo põe o dedo aí e olhe pra mim olhe pra cá que tempo é esse que Miguel se levantará? no último tempo da ira o tempo de angústia qual nunca houve é um tempo que está no futuro não é no passado ele que vai nos proteger quem é Miguel? Jesus Cristo é um dos nomes de Jesus ele tem 38 nomes e um dos nomes de Jesus é Miguel que significa aquele luta está ouvindo? olhe pra cá por favor preste atenção agora Miguel se levantará só que aí diz neste tempo que tempo? irmãos do livro todo de Daniel só ainda não se cumpriu Daniel 11 40 a 45 você ouviu? Daniel 11 40 a 45 o que que diz aí? esta partezinha que está em pleno cumprimento agora está se cumprindo essa parte de Daniel agora e você está dentro dessa parte então no último momentinho de 45 ali ó vai haver a grande tribulação nessa terra e Miguel vai precisar nos ajudar agora leia de novo verso 1 de Daniel 12 neste tempo se levantará Miguel o grande príncipe que protege os filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo e nem haverá jamais mas neste tempo livrar-se ao teu povo todo o que se achar escrito aonde? no livro opa olha de novo aqui o tal do livro veja o verso 2 muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão uns para a vida eterna e outros para que? para vergonha e despressão olha pra cá irmãos antes de Jesus voltar antes dele voltar vai haver uma ressurreição especial as pessoas todas que morreram após 1844 na esperança de ver Jesus Cristo voltar na esperança da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar na ressurreição especial é antes da grande ressurreição um grupo ressuscitará sabia querida? pois saiba este povo que vai ressuscitar antes da ressurreição total eles vão andar entre nós no momento da maior crise da grande perseguição por que que eles vão ressuscitar? só pra ver aquele senhor que tanto eles aguardaram ver e morreram esperando pra ver sabia? eles vão ver Jesus voltar junto conosco imagine isso está no livro primeiros escritos e também no grande conflito nos três últimos capítulos tá bom? agora presta atenção o que vai acontecer depois disso? da ressurreição especial olha lá angústia de Jacó você e eu vamos estar correndo por todos os lugares fugindo irmãos fugindo tremendamente e vai passar por um tempo de angústia qual nunca houve e a morte vai fugir das pessoas que vão estar sobre elas caindo as pragas tome um susto agora o que você vai ver eles vão pedir pra morrer vão implorar pra morrer neste momento irmãos meu senhor Jesus vai dar uma ordem vai receber uma ordem no céu o pai vai chamar ele e falar filho chegou a hora e então Jesus vai ajuntar todos os amigos dele pra vir buscar a esposa dele e ele vai ajuntar e eu imagino os anjos se aprontando a trombeta deles bem lustrosa bonita e eles então vão sair de lá do terceiro céu em direção à terra essa terra vai estar numa comoção tremenda num inferno terrível com pessoas percebindo o povo de Deus instigados por Satanás e eles por dentro de montanhas dos lugares em busca de salvação e clamando a Deus na grande angústia de Jacó e o meu senhor vai estar cruzando o universo lá vem ele sem guardar silêncio irmãos vai estar descendo pela glória e graça do senhor em direção à terra vem no último e grande resgate em busca de seus filhos agora imagine lá vem o senhor abrindo o céu e vem abrindo de forma poderosa irmãos entrando pela atmosfera agora imagine isso daqui neste momento pessoas de todos os lugares vão estar quase em cima de nós nos procurando dentro das matas e você vai estar fugindo e então procurando espaço para se esconder agora imagine a cena as armas dessas pessoas vão vir irmãos olha bem e vão tentar matar você e elas vão se transformar em págras você sabia? e você vai estar cantando hinos 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 dentro dos campos abraçado com seus irmãos de igreja cantando ali se alimentando de coisas simples porque você já aprendeu na sua vida a comer coisas simples sabia? vai estar se alimentando e vai acontecer com você o que aconteceu com Elias sabe o que foi? os anjos do Senhor virão trazer alimento para nós irmão nosso pão e nossa água diz a Bíblia serão certos e vamos estar ali com quem será que eu vou fugir? irmãos eu vou estar com Leandro irmãos para lá e para cá correndo com ele ali esse meu protetor pela graça de Deus nós vamos subir juntos para o céu e vocês devem amar tanto os irmãos aqui para pela graça e poder de Jesus estarem juntos nessa hora fugindo correndo irmãos e então meus irmãos olha o que vai acontecer de todos os lugares da terra nós veremos pessoas saindo naquela ressurreição especial sabia? aonde foi? olha que coisa interessante que algumas pessoas foram enterradas imagina os túmulos lá nos Estados Unidos pastor da senhora White do Tiago White pá pessoas saindo novas elas não vão estar ainda transformadas vão estar ressuscitadas a transformação vai acontecer no último e então Jesus cruzando todo o universo quando ele vem chegando numa certa distância o Senhor Deus diz que veremos no céu o sinal do Filho do Óbvio uma pequena nuvenzinha que no início parece negra daqui a pouco ela se apresenta no céu linda irmãos como a tábua dos dez mandamentos e uma linda luz no quarto mandamento e as pessoas vão olhar e vão dizer nossa é o mandamento do sábado o sinal de Deus aparecerá no céu o sinal de Deus irmãos também também vai aparecer as marcas da dor do Senhor agora imagine a cena quando aquela nuvem vem se aproximando irmãos imagina a quantidade de demônios correndo para tudo que é lado e você então olhando para o céu e uma quantidade tremenda da glória que rodeia Jesus em formato de um grande arco-íris vem direto onde você está com o seu grupo e vai rodear você irmãos imagina isso vai rodear você e o grupo e seu rosto vai iluminar igual o rosto de Moisés e você vai poder olhar para cima e então vai dizer no meio daquelas pessoas que vão estar te perseguindo vindo na tua direção vai dizer este aí este é o Deus que eu estava esperando na sua salvação nos alegremos e as um tempo este por que nós vamos dizer que é este que esperávamos porque antes este vai ter vindo o falso o Jesus falso e a gente vai dizer este não é Jesus mas este aqui é o que eu estava esperando sabia? você vai poder dizer irmãos agora imagine a cena na hora que nós estamos ali anjos para todos os lugares o céu vai ter se aberto como um pergaminho irmãos o céu todinho aberto uma comoção tremenda o mundo todo agitado as montanhas sendo jogadas de um lado para o outro mas você seguro pelo poder de Deus porque lá em Malaquias o Senhor Deus disse que protegeria os que estão dele sim ou não irmãos? as cadeias se abrindo dos irmãos nossos que estão presos pessoas que estavam em todos os lugares começam a ser reunidas como? o Senhor Jesus de lá da nuvem vai dizer assim despertai despertai vós que dormis no pó da terra despertai irmãos e aí você vai ver saindo da terra uma multidão de pessoas desde o dia em que Abel dormiu aquelas pessoas de todos os tamanhos sendo levantadas da terra e você vai ver de todos os lugares do planeta e neste momento o Senhor Deus então num abrir piscar de olhos vai acontecer isso aqui com você ó você vai ser atraído para a nuvem onde vai estar Jesus com todas aquelas pessoas que ressuscitaram começa a subir irmãos imagine a cena e o anjo de Deus que acompanhou você durante toda a vida você vai vê-lo face a face ele vai dizer vamos embora chegou a hora e você vai estar subindo para aquela nuvem onde Jesus vai estar ali esperando o grande autor de nossa salvação aguardando toda a humanidade vindo então encontrar-se com ele irmãos a multidão e eu vou estar ali irmãos eu vou estar eu vou estar dando um tchau para vocês bem-vindos dizendo vamos embora vamos embora imagina que cena fabulosa e quando você chegar na nuvem somos milhares somos milhões irmãos de todas as eras ali juntos de Jesus e então o brilho poderoso de Jesus faz com que todos os ímpios que permaneceram morram e Satanás fica aqui com os anjos maus olhando aquela cena terrível indo embora todas as pessoas e morrendo todas as que ficam imaginou? começa o milênio para ele daqui da terra some toda a luz fica uma negridão completa e a luz toda toda a luz poderosa sobe com o Senhor e começamos uma viagem tremenda irmãos meu corpo transformado irmãos olha que coisa interessante não vamos ter uma só ruga nenhum micróbio nada nenhum defeito tudo perfeito tudo lindo irmãos vai ser um negócio poderoso sobre aquela nuvem irmãos e então vamos começar a subir queridos irmãos numa viagem de sete dias agora pense o que eu vou lhe dizer nessa viagem irmã nós vamos estar subindo cruzando a atmosfera da terra a terra vai ficando pequenininha irmãos e a gente está subindo em direção ao primeiro mundo que o Senhor Deus espalhou um deles que está pronto para nos receber presta atenção daqui uns dias esse país vai receber a copa não é isso? quanto se está gastando para receber a copa? você tem ideia o que que o primeiro mundo está preparando para receber a comitiva da terra eles estão preparando há seis mil anos irmãos e eles estão lá ai a hora que vão chegar os meus irmãos a hora que vai chegar os meus irmãos quem é que vai nos esperar na porta desse primeiro mundo? nós vamos visitar o primeiro mundo irmãos e então imagina Jesus vindo chegando quando Jesus a majestade do céu vai chegando irmãos com todo o grupo de remidos e os anjos juntos imagina isso imagina o coração de Jesus como vai estar batendo e nessa hora queridos alguém do mundo ali são príncipes que fazem isso vão abrir as portas e vão deixar então entrar aquela multidão e vamos fazer um culto lá vai haver um culto um primeiro culto naquela cidade e vamos fazer visitas por sete dias em vários mundos mas olha como vai ser no primeiro mundo a gente faz a visita e o culto e então Jesus fala gente vamos continuar a viagem só que as pessoas daquele mundo presta atenção vão dizer assim a gente não vai ficar aqui a gente vai com vocês porque a gente nós todos queremos ver a chegada nos nossos irmãos na frente do pai e então aquele grupo que saiu daqui da terra era de um tamanho agora se torna como? maior aí nós vamos entrar no segundo mundo outro grande banquete muito bom um momento especial no terceiro mundo quatro quinto num deles na nossa grande viagem e todos vai aumentando de tamanho porque os nossos irmãos desses mundos vão querer ir junto todos os mundos vão ficar vazios irmãos porque todos vão querer chegar lá e ver nossa entrada na cidade santa todos vão querer ver irmãos nós somos a atenção do universo num desses mundos que nós vamos passar vai ser sábado o Senhor Jesus então vai descansar nesse dia num dos mundos imagine a gente entrando como vai ser esse culto? qual é esse planeta que está nos esperando para um culto de sábado? certamente é Jesus que vai fazer o culto será que ele vai me chamar para cantar? será que Jesus vai chamar um de nós? quem que ele vai chamar? ele dizia assim vem, eu queria que você hoje participasse do culto ele vai apresentar umas histórias muito fantásticas das coisas que ele fez aqui nesse planeta só que agora os irmãos nossos dos outros mundos não estão só vendo e como expectantes eles estão conosco e então sai daquele mundo num daqueles sábados e vai em direção ao céu irmã se prepara agora e então quando vamos chegar olhe bem no último momento no sétimo dia de viagem vamos chegar na grande cidade de Deus a cidade de Deus tem doze portas e o Senhor Deus vai te dizer qual porta você vai entrar a porta que você vai entrar irmão é uma das que você tem o temperamento transformado como teve o temperamento caráter dos filhos de Jacó mudados por exemplo Rubem Jacó olhou pra ele e falou inconstante como a água não serás o mais altivo realmente ele não foi o mais altivo nosso irmão ali bem disse ele perdeu o lugar porque ele subiu na cama do pai dele e dormiu com uma das escravas uma das esposas do pai subiu pro lugar dele Judá o leão da tribo de Judá no entanto Rubem meus irmãos mudou o comportamento ele era inconstante ia pra todo canto não tinha firmeza no entanto o Senhor Jesus o mudou os Rubenitas se tornaram poderosos no reino de Israel o incrível irmãos que todos eles tinham pecado e foram transformados Simeão Simeão irmãos era um colérico ele não levava desaforo pra casa era pronto pra levantar a espada mas se você seguir a vida dos Simeonitas você vai ficar impressionado como de um colérico ele virou cordeirinho irmãos Levi ele corria na frente pra contar más notícias irmãos era aquele pessoa que não suportava falar coisa certa parece com alguém daqui no entanto quando Deus trabalhou nele se transformou numa bênção Judá olhava pro passado era saudosista vivia sempre no passado mudou de vida também Jesus o transformou Isaacar era um asno forte levava as cargas nas costas irmãos parece com que temperamento mesmo supina Judá ele era Isaacar 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 já falou você é um asno forte você leva as cargas dos outros nas suas costas olhe bem Zebulon aventureiro missionário evangelista esse era o temperamento dos Zebulonitas Dan Dan não entrou no povo de Israel falador fofoqueiro Deus tirou ele do meio do povo Deus não aceita fofoqueiros no meio do seu povo não aceita irmãos o Senhor Deus vai tirar todos os que falam mal dos outros do meio do povo do Senhor Naftali olhava pras pessoas e viam nelas coisas boas dava sempre palavras de conforto a zero irmãos era das viagens ele não queria ficar no lugar não era apegado ao lar Deus mudou ele José era mimado e muito dedo duro o que ele diz mimado mudou se transformou numa benção Benjamim era um lobo arrebatador e no entanto por que lobo ele era bravinho nervosinho Deus mudou ele irmãos Gade são os que se divertem e não gostavam de trabalhar Deus o mudou também e essas pessoas são vistas lá no final no nome de cada uma das portas com características de comportamento transformado tinha um tipo de gente se transformar em outras com qual delas você se parece por qual porta você vai entrar e olha aqui na hora que você entrar só pra você se assustar a cidade de Deus irmãos tem cerca de dois mil e poucos quilômetros aqui dois mil e pouco aqui dois mil e pouco aqui e dois mil e pouco aqui tá bom um quadrado perfeito se ela tem dois mil e pouco dois mil e pouco quanto tem cada estrada até o meio quantos quilômetros dois mil e poucos quilômetros quanto tem cada estrada da porta até o meio os homens são melhores de cálculos quantos tem irmãos mil e alguma coisa certo até o meio se assuste quanto é mil e poucos quilômetros pensem aí que distância dá isso daqui a Brasília então agora fique feliz quando você entrar por uma das portas da cidade de Deus você vai caminhar voar vendo maravilhas mil e poucos quilômetros até chegar ao centro imagine imagine que viagem fantástica o que Deus está preparando em cada uma dessas estradas o que será que ele preparou para você ver durante todo esse tempo e eu imagino quem que está sozinho lá no centro irmãos quem que está Deus ele está fazendo o que imagine todos os filhos de todos os tempos entrando na cidade de Deus e o coração do nosso pai lá no centro está como vai ser a primeira vez que ele vai ser visto por nossa raça irmãos imagine e então vem toda aquela gente entrando toda aquela multidão chegando só que Jesus vem vindo na frente o leão da tribo de Judá vem na frente e quando chega bem na frente do pai todas as multidões chegam juntos irmãos pelos quatro cantos todo mundo chega junto quando chega no meio queridos irmãos Jesus se apresenta na frente e diz pai aqui estou eu com os filhos que me deste e o pai vai dizer eles são aceitos no amar e nós vamos vamos ficar olhando aqui imagine o pai irmãos agora imagine a cena bonita nessa hora nós vamos estar ali todos olhando quando de repente um homem irmãos um começa a pedir licença no meio da grande multidão e a gente dá espaço para ele ele é mais alto que todos os outros ele é mais alto que todos os outros e a gente pede espaço e ele vai abrindo espaço entre nós quem é ele? Adão o pai de nossa raça irmãos nós vamos estar do mesmo tamanho mas Adão vai estar daquele tamanho que ele era imagine quão grande Adão no meio de pessoas pequenininhas e eu imagino que ele colocando a mão na nossa cabecinha assim ó e pensando todos são meus todos são meus são todos meus pode imaginar isso gente só que a gente está dando espaço porque ele quer encontrar alguém e a gente começa a abrir espaço os filhos olhando para ele passando e olhamos lá do outro lado no espaço que vai sendo aberto sabe quem está lá do outro lado? Jesus vai estar com os braços abertos fazendo assim tem seis mil anos que eles não se abraçam e eu imagino Adão vindo correndo irmãos bem contente e abraçando Jesus num abraço que nunca mais vai precisar separar e vai abraçar bem forte Jesus ali e vamos ver isso irmão você e eu vamos ver e o Senhor Jesus vai afastar Adão olhar bem no rosto dele e eu imagino que nessa hora que Jesus afastar Adão assim Adão vai olhar e falar Jesus quando eu te conheci você não tinha essas marcas na mão? como você fez isso? ele vai dizer foram feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos mas vai pegar uma das coroas um anjo vai trazer uma coroa e Jesus vai pegar na nossa frente e vai colocar a coroa na cabeça de Adão aqui no frente Adão vai olhar para Jesus tirar a coroa e pôr nos pés de Jesus e Jesus vai pegar a coroa de volta e vai dizer Adão isso aqui é para você você foi coroado filho não por algo que você fosse mas porque você aceitou minha vida no lugar da sua morte Adão vai ser coroado e aí sabe o que ele vai fazer? diz que Jesus vai pegar na mão dele irmão e vai andar com ele na nossa frente em direção ao jardim do Éden o jardim do Éden foi tirado daqui da terra no ano 1656 e este jardim irmãos se assusta agora está sendo cuidado lá no céu sabe quem é que cuida do jardim? não são os anjos irmãos não são os anjos que cuidam quem cuida do jardim é o próprio Senhor Jesus ele não deixa ninguém cuidar Jesus cuida desse jardim e ele vai entrar lá no jardim presta atenção segurar na mão de Adão entrar dentro do jardim e vai dizer Adão pode entrar agora eu cuidei de você desse jardim pra você da sua casa e diz que vai estar mais bonito do que quando estava lá no Éden porque o próprio Jesus cuida e Jesus vai colher uma fruta da árvore da vida e vai dar na mão de Adão e vai dizer pode comer agora agora você pode comer diz que Adão vai pegar aquilo e vai olhar pra toda nossa raça e vai pegar uma harpa e começar a tocar e diz que todos nós vamos tomar o tom da voz de Adão e vamos cantar juntos um novo Jesus o hino do corbeiro e vamos cantar muito lindo isso muito bonito perante Jesus Cristo e diz que todos os anjos vão começar a cantar agora tem um cântico no céu que nem os anjos vão cantar só os que se salvarem da última batalha só os que vierem da grande tribulação final vão poder cantar nem os anjos apronte-se pra cantar isso apronte-se pra cantar quando terminar irmãos aquele momento de Adão olha o que vai acontecer Jesus vai nos chamar pra uma grande mesa a mesa é tremenda e cada lugar cada espacinho tem o nome de alguém irmã lá no céu seu nome vai estar do lado do dele querida o seu nome vai estar do lado do seu esposo você ouviu o que eu estou lhe dizendo querida o seu nome o seu lugar vai estar do lado desse homem do seu esposo é bom ou não é? vocês vão sentar não precisa nem procurar o lugar do outro se viu o lugar de um pode acreditar do outro lado Jesus fez isso e então nós vamos nos sentar lá naquele lugar com o nosso nome marcado e então a comida vai estar sobre a mesa algumas frutas diz que tem ali romãs e figos eu não sei que outras frutas tem mas romãs e figos diz que tem ali agora presta atenção neste momento todos os seres do céu olhando o grande banquete preparado pra nós e alguém espera quem vai servir adivinha quem vai servir a mesa? quem vai servir a mesa? por que que é Jesus? por que que não é um bom anjo? por que que não é o próprio Deus? por que que não é o Espírito Santo? por que que não é um ser do outro mundo? por que que é Jesus que vai servir a mesa pra nós? por que? ai ele disse eu vou comer com vocês naquela mesa junto com Jacob Abraão Isaac olha bem mas por que que é ele que serve? irmãos no reino de Deus tudo é o contrário quem mais é honrado mais serve quem que é o mais honrado no céu? nosso Jesus por causa da nossa salvação o próprio pai determinou isso que ele fosse honrado assim então ele vai vir e vai servir imagina ele chegando ali no lugar onde eu estou dizendo eu guardei essa fruta pra você guarda obrigado Senhor meus irmãos isso vai te acontecer é pra você mesmo é de verdade eu estou te contando hoje o teu futuro você sabia vai te acontecer você vai estar lá vale a pena qualquer coisa irmãos pra que você esteja lá vale a pena você deixar qualquer coisa desse mundo falido pra você estar lá vale a pena meus irmãos irmãos de Maringá do Horto em nome de Jesus ouçam o que eu estou falando vale a pena deixar qualquer coisa daqui vale a pena deixar qualquer coisa desse mundo falido você não nasceu pra esse planeta você tem um futuro marcado um encontro marcado pra ser glorificado em nome de Jesus e você vai passar mil anos crescendo e vai estar tão grande igual a Adão irmãos na altura de Adão depois de mil anos vai demorar mil anos pra você se acostumar com tanta beleza do céu por isso mil anos que vai precisar irmãos o quanto que você vai viajar nesse tempo pra ir a outros mundos vai chegar o dia irmãos enquanto eu estiver ali no céu presta atenção que vai me acontecer o próprio Jesus vai chegar lá onde eu vou estar irmãos vai acontecer isso e eu imagino Jesus chegando e pousando ali pois não Jesus e ele vai dizer assim Maísa eu vou pregar lá em Andrômeda lá vamos ter uma reunião ali e eu queria que você fosse comigo vamos e eu vou sair voando do Jesus e ele vai dizer Maísa eu estou te chamando porque eu quero que você cante no meu sermão eu vou pregar tá bom meu senhor eu vou e no meio do caminho eu vou perguntar Jesus qual é o tema do sermão pra que eu veja qual hino que eu venho cantar e Jesus vai virar pra mim e vai dizer Maísa nesse sermão que eu vou pregar hoje não podia ser outra pessoa filha é só você não podia ser ninguém mais pra cantar é só você eu vou pregar lá naquela reunião como foi que eu salvei a sua vida então hoje você vai cantar da sua salvação te prepara Jesus também vai te chamar pra cantar te prepara o Senhor vai te chamar pra cantar te prepara o Senhor vai te chamar pra cantar eu vou embora meus irmãos nessa madrugada mas eu queria deixar aqui uma igreja unida em nome de Jesus amparando fortalecendo o povo de Deus tira do seu coração todo ódio comece a viver a eternidade tira do seu coração qualquer coisa desse mundo comece a viver a eternidade limpe a sua casa faça não só 10 dias de oração não só 40 dias viva todos os dias na busca tremenda das coisas do céu você não é mais dessa terra você é cidadão celestial você faz parte das coisas do Senhor eu clamo pra você em nome de Jesus que levante a sua cabeça como salvo que permaneça salvo que viva como salvo você está ouvindo isso? em todas as coisas em todos os detalhes caminha ali fora como povo de Deus como servos do Senhor servo do Senhor eu mais uma vez vou fazer um apelo é o último apelo que nós vamos fazer mas o Senhor vai continuar fazendo apelo no seu coração Jesus vai continuar chamando você e falando com você o apelo que eu vou fazer hoje é diferente dos outros todos os dias eu pedi ou pra você se entregar ou pra entregar sua casa e seus filhos ou quem sabe pra você de alguma forma se entregar entregar suas panelas suas roupas mas hoje eu vou fazer um apelo diferente olha pra cá em nome de Jesus olha pra cá o Senhor Deus já pediu por isso fez você nascer já pediu pra você entregar-se completamente e ele levou a sério o que você decidiu mas ainda faltam alguns dias pra gente viver aqui nesse mundo mau meu apelo pra você de forma muito especial é que pela graça e poder de Jesus você como gente salva entregue e já se entregou tome parte na proclamação dessa mensagem como nunca você fez na vida eu vou te pedir pra você rogar a Jesus pra te ajudar a pregar de alguma maneira pra te ajudar a fazer parte desse grande dessa grande comissão que nenhuma pessoa aqui ficasse sem se envolver nenhuma queridas mães que estão aqui lutem com seus filhos pra que eles se envolvam vocês ouviram pais sim ou não lutem com seus filhos não deixe isso só pra escolinha do sábado não deixe só a professorinha vir aqui e dar um folhetinho na mão deles eu achei lindo o que aconteceu o sábado aqui a professora deu um folheto na mão das crianças pra elas entregarem mas pais vocês tem que fazer isso tem que educar suas crianças pra que eles se tornem missionários queridos jovens que estão aqui gastem seu tempo e sua vida foco o único foco é história da redenção o que Deus quer que eu faça minha profissão tem que ser envolvendo a história da redenção minha comida história da redenção minha veste minha roupa minhas decisões meu tudo tem que ser envolvendo a história da redenção senão não vale a pena ouviu? sim ou não? meu apelo nessa noite é será que haveria alguém no nosso mundo que gostaria nessa noite de dizer ao Senhor Senhor eu não quero mais viver eu quero que o Senhor viva em mim mas eu quero que o Senhor viva em mim inteiro completo sem nada mais absolutamente nada pra ser meu somente será que tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? e se tornar um missionário do Senhor dizendo meu Deus toma minha casa toma minhas panelas meu guarda roupa meu coração levantou uma mão ali que coisa linda Deus te abençoe filho Deus fortaleça você Deus te abençoe irmã Deus te abençoe irmão Deus te abençoe você Deus te abençoe querida Deus te abençoe Deus te abençoe irmão bênçãos de Deus pra vocês em nome de Jesus Deus abençoe você olha você não sabe o que você está fazendo diante dos anjos do céu você está dizendo e dando uma declaração reconhecendo que é o teu Deus mas eu vou pedir um pouco mais eu vou cantar esse hino mesmo que vocês estão ouvindo enquanto eu estiver cantando eu queria que os mesmos anjos que vão recolher o povo de Deus daqui uns dias o teu anjo o meu marcasse no relatório de hoje a tua decisão de hoje tá bom então em nome de Jesus enquanto eu canto se você quiser ficar em pé e dizer meu Deus eu quero já fazer parte desse grupo o grupo do céu o grupo dos últimos o grupo que subirá com Jesus mas pra subir só entregando tudo pro Senhor sem nenhuma reserva se quiser depois disso pastor eu vou me atrever a orar e pastor ore também tá bom pastor e que o Senhor nos abençoe é com você agora pode colocar a música e que o Senhor Deus enche a você de todo o poder do céu irmãos eu vou estar naquela nuvem pela graça e poder de Jesus e eu quero ver você lá é com você a decisão agora preciso me entregar Senhor preciso a ti me entregar preciso ouvir tua voz a mim falar não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecado mas aqui estou me aceita Senhor e Deus te aceita quer cantar junto? Toma os meus pensamentos meus dons e meus bens olha tudo irmãos pensamento dons e bens tudo toma o meu coração e tudo que ele tem os teus anjos estão cantando junto renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por onde for amém querido Deus amém imagine querido os anjos de Deus aqui invisíveis agora serão os mesmos que você vai ver me entregar Senhor preciso a ti me entregar preciso ouvir tua voz a mim falar não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecado mas aqui estou me aceita Senhor Deus te aceita Deus aceitou você toma os meus pensamentos meus dons e meus bens dê tudo não fique com nada toma o meu coração e tudo que ele tem renova renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por onde for quero pra sempre servir-te por onde for amém queridos amém amém olhe bem daqui uns dias irmãos são dias mesmo terá acabado toda a nossa luta a sua luta está com dias contados amém mais uns dias em nome de Jesus não desista não desista não desista falta pouco tá bom não se deixe influenciar por nada acabou meus irmãos chegou a hora os próximos dias serão muito rápidos nós vamos nos encontrar depressa os nossos anjos estarão conosco nosso Jesus virá nos buscar e não guarda silêncio amém any